A Loki se irrita com o atraso de Luan Santana em show e explode de raio. Eu quero tocar primeiro. Ah, não! Não! Como seria a Loki dizendo... Não, não aceito mais. Remixado, remixado. Não, não, não! Não, não, não! Mas eu vou cantar primeiro. Não, não, não! Mas quem vai cantar sou eu. Não vai, não, não! Foi pau. Foi, foi rolão. Não, não! O maior do que você está... Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou! Eu vou. Não, não, não! Não, não, não! Ele ameaçou tirar um pendrive, viu? Foi. Olha, Luan Santana Deixa eu explicar, Luan Santana Atrasou, né Com saudade de cantar, porque o bichinho não canta faz tempo Aí com saudade de cantar Demorou mais no palco Aí a Loki, DJ internacionalmente conhecido Aí entrou com raiva Com raiva, estourou E aí, aí Não, não, não Oi Quem vai contar Sou eu Vai dar problema não? Não, não, lógico que não Quem vai contar sou eu É não, é não Vamos parar Vamos parar Isso é um programa sério Tá bom, já passou, a piada passou Já, já Sai, sai Você fica repetindo Aí, não, não, nem passou Pronto, pronto Olá, humanos Quer ficar por dentro das notícias E de conteúdos exclusivos Que a TV Crítica produz É aqui na TV Crítica no YouTube Yes! Sim, 24 horas no ar Ao ser inteiro de expor Vamos lá? Vamos lá?